Emerson, eu queria que você falasse dessa tua saída do cargo e também a respeito do teu novo cargo. A minha saída é uma decisão. Por quê? Por cansaço. Eu já estava há 10 anos como diretor social, mais dois como presidente, e aí começa a cansar. E eu tenho muito medo de que com o cansaço eu não seja tão intenso como eu fui nesses dois anos. E se for para ser pela metade, eu prefiro não ser. Então, eu decidi que era melhor eu sair, assumi uma pasta só. E nessa pasta agora, que é no futebol, que é nos esportes do clube, vou tentar dar o melhor de mim, só que é uma coisa mais reduzida um pouco. Eu espero que a gente consiga, tem que contar com a sorte também. Espero que a gente consiga fazer um bom trabalho de novo e vamos continuar caminhando. E tem que apoiar o novo presidente. E contar com o Sérgio também é importante. O contrato com o Sérgio está fechado, trabalhei nele nas últimas três semanas. A gente já está vendo jogadores, já está montando o departamento de futebol todo de novo. Já está tudo caminhando muito bem. Eu já vinha trabalhando já específico nesse setor.